Meu celular, a bateria tá cheia. Essa é a casa da minha mãe, na Bahia Juazeiro, bairro Alto da Aliança. Tá meio sobriazinha? Fala alô. Só? Tá com vergonha? E você? Fala alô. Pronto. Essa é a ruazinha. Vamos filmar um pouquinho aqui. Passando aqui pela casa da Francineide, minha irmã, aqui. E aqui nós vai. Essa ruazinha que nós tá passando por aqui, por ela. Essa aqui é a outra ruazinha. Opa! Olha só. O que nós vai? E essa daqui é a minha duas sobrinhazinha. No metadinho da cruz que tá fechado. Então vamos. Dá a impressão que eu tô no sertão, mas eu tô no sertãozão mesmo, né? Da Bahia, no Juazeiro, tem umas ruazinhas ali, rua na frente, ruazinha por aqui, né? E assim nós vai que vamos. Você tá gostando de ver essa ruazinha aqui da cidade de o Juazeiro, Bahia, bairro Aliança? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho lá para que você venha receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, você receber e acompanhar, tá bom? Se inscrever no canal, você vai estar me ajudando no YouTube, tá bom? Porque o YouTube fica mais forte, ter mais pessoas e o YouTube passar a me ajudar. Então me ajuda aí deixando o seu like, inscrevendo no canal. E assim, o pessoal gosta de ficar sentadinho na rua, conversando, de noite, entendeu? Aqui é tranquilo, falar um segredo pra vocês, que lá pro Valparaíso, Brasília, o alimento eu acho mais barato, as roupas mais caras. E aqui, o que eu acho caro é o alimento, o alimento é mais caro, chegamos aqui no nosso destino, aqui eu acho o alimento mais caro e as roupas mais baratas, viu? Se gostou, não deixe de se inscrever no canal e fui!